Pessoal, vocês já ouviram falar de um filme Magia Negra de 78? A gente tem aqui o Anthony Hopkins fazendo um cara bem perturbado, que isso ele já costumava fazer até naquela época. E eu achei sensacional esse filme, porque eu acho que eu jogo que seja um dos primeiros filmes de boneco de ventríloco. E a coisa mais legal no filme é que tu sempre fica naquela dúvida se o boneco está amaldiçoado ou se ele que é realmente louco. E acontecem coisas muito bizarras. Eu me surpreendi muito de ter o Mickey do rock aqui. Eu nunca tinha visto ele fora lá do rock. Para mim, ele sempre vai continuar sendo o Mickey. E ele estava aqui. Então, a gente tem aqui esse time do Cork, que é o nome do Anthony Hopkins. E ele tem esse brilhante ventríloco que se esconde por trás da personalidade do seu boneco. Fats. E aí, quando a dupla alcança o auge da fama, quando ele consegue realmente ali uma posição nessa coisa de mágico, né? O Fats começa a assumir o controle da mente do seu perturbado mestre. Mas aí fica sempre a pergunta. Afinal, quem? E ele recebeu várias indicações. Várias indicações esse filme. Foi um filme, eu acho que, bem famoso na época, em 78. E é um filme de terror mesmo. E, para quem não sabe, o diretor dele é aquele senhor simpático que constrói os dinossauros lá no Jurassic Park. Então, não é pouca coisa. É realmente, assim, bem interessante. É um filme que eu curti. E aí Obrigado.